Boa noite a todos. Em nome do Musical Cantareira, Orquestra e Coral, gostaria de agradecer a presença de todos e dizer que esse momento que vocês estão apreciando seria uma sala de espera no casamento ao ar livre. O casamento ao ar livre, a gente considera ele mais charmoso porque nos permite esse momento de enquanto os convidados vão chegando antes de iniciar a cerimônia, a gente poder fazer uma sala de espera musical. No caso, a gente está fazendo aqui com o nosso grupo de cordas, formado por violinos e violoncelos. Continuando então a nossa sala. A CIDADE NO BRASIL Desesperadamente, eu sei que vou te amar E cada verso meu será pra ti dizer Eu sei que vou te amar por toda a minha vida A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 De manhã. És Deus de perto. E não de longe. Nunca mudaste. Tu és fiel. Amém. 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 Amém.